Música A Associação Comercial, Industrial e Agrícola Antiorfino tem a honra de recebê-los neste evento que tem como objetivo homenagear os indicados ao terceiro prêmio empreendedor ourofinense e também registrar o lançamento da pedra fundamental da Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Orofino Hoje é dia de festa, é dia de festa porque estamos comemorando o terceiro prêmio empreendedor ourofinense É dia de festa porque estamos comemorando uma das mais dignas atividades do ser humano o trabalho, o trabalho digno, o trabalho produtivo, o trabalho de empreendedor Convidamos agora os diretores da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Orofino para virem à frente e participarem da premiação A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Orofino presta a sua homenagem a algumas pessoas que contribuem de alguma forma para escrever a história contemporânea de Orofino Lembramos que entre as 11 empresas foi escolhida através de uma pesquisa feita com todos os associados, aquela merecedora do Prêmio Destaque do ano e que terá o nome revelado apenas no momento da premiação Começaremos com o Prêmio Destaque Agropecuária A Associação dos Moradores do Bairro dos Lima se destaca entre todas as demais associações de bairro Convidamos para receber o Prêmio Destaque Agropecuária o senhor Odair José Barbosa E convidamos o nosso diretor Henri Faria para fazer a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Agropecuária o senhor José Maria Moreira Santos E convidamos o nosso diretor José Pérez Romero Filho para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Serviços o senhor Anderson Domingues representando seus sócios E convidamos o nosso diretor Dimas Bologniani para a entrega Convidamos para receber seu Prêmio Destaque Serviços o senhor Juliano de Martos Rastelli E convidamos o nosso diretor Rafael Junqueira Baganha para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria o senhor Miguel Eugênio Aneta E convidamos o nosso diretor Elias da Silva para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria o senhor Henrique Bailoni Puccini e a senhora Andréia Favila Puccini Convidamos o nosso diretor Marcos Roberto Rodrigues para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria o senhor Hélio Germiniani Convidamos o nosso diretor João Luiz Germiniani para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria o senhor Celso Enoque Marileno da Silva e sua esposa senhora Paula Takahashi Convidamos o nosso diretor Dr. Carlos Aceredo para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria o senhor Maurício Donizete Ribeiro e seu filho Maurício Donizete Ribeiro Júnior para representar o grupo Convidamos o nosso diretor Marcos Gomes Rodrigues para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria a senhora Cláudia Marcelino e convidamos o nosso diretor José Pérez Romero Filho para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria e Maria Aparecida Barbosa de Almeida e convidamos o nosso diretor Henri Faria para a entrega Convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria convidamos para receber o Prêmio Destaque Indústria Convidamos o senhor Ivan Figueiredo para receber o prêmio que é o reconhecimento ao seu brilhante trabalho à frente do SEBRAE Microregião de Poços de Caldas e particularmente pela colaboração e apoio às iniciativas da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Orofim. Convidamos o nosso presidente, Paulo Afonso Pereira, para a entrega. Convidamos para receber o prêmio o casal Marcos Roberto Teixeira de Abreu e Rafaela Siqueira. E convidamos o nosso presidente, Paulo Afonso Pereira, para a entrega. Aplausos Todos sabem que foi feita uma pesquisa com todos os associados desta casa para que entre todos os homenageados de hoje fosse escolhido um para receber o prêmio destaque do ano. Deixou-se para esta noite a divulgação do nome da empresa. Convidamos o presidente, Paulo Afonso Pereira, para abrir o envelope e comunicar aos presentes o vencedor da pesquisa e fazer a entrega. Vamos revelar. Dá para ver daí? Barriga Verde Tintas. Viu? Vou guardar essa... Vou dar isso aqui para você guardar isso. Viu? Ele chama Celso. Todos o conhecem como Tel. Já que ele falou muito de Deus aqui... Tel, né, Oswald? É, aí Deus aqui, né? Em ação. Viu? Então vamos lá. Ele merece esse... E vai receber um prêmio especial, um troféu, um cartão que está com os seguintes dizeres aqui. Empreendedor... Terceiro prêmio empreendedor ourofinense. Destaque do ano 2011. Barriga Verde Tintas. Homenagem da Associação Comercial Industrial Agrícola de Ouro Fino a empresa escolhida pelos associados para receber o prêmio destaque do ano de 2011. Ouro Fino, dezembro de 2011. Parabéns, Celso. Obrigado. A associação empregará neste momento a escritura da casa sorteada no ano passado da promoção Natal Iluminado. Convidamos a senhorita Patrícia de Fátima Godói para receber das mãos do presidente, Paulo Afonso Pereira, o documento. Os funcionários da Associação Comercial, nesta noite, oferecem homenagem ao senhor Paulo Afonso Pereira, atual presidente. Parabenizamos o admirável trabalho que vem sendo executado e desejamos sucesso na sua vida profissional e pessoal. Eu convido a funcionária Lourdes para fazer uma homenagem. Aplausos Quando eu estou aqui Eu vivo este momento lindo Olhando para você E as mesmas emoções Sentindo São tantas de vivos São momentos que eu não me esqueci E as mesmas emoções Legenda Adriana Zanotto